Salve galera, beleza? Aqui que eu falo o Riccioli Dessa vez, duas notícias desse vídeo Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos E clique no sininho para não apoiar notificações É o seguinte galera Nesse vídeo eu vou falar sobre O desbloqueio do Playstation 5 E também vou falar sobre De um jogo removido da PSN Story A primeira notícia galera é o seguinte Vocês acreditam que Desbloquearam o Playstation 5 Depois de um ano de lançamento? É galera O Playstation 5 Está tendo desbloqueio oficial Beleza? É que Um hacker Ele pegou Todas as informações Da Kernel E da NAND Do Playstation 5 E fez Uma Uma firmar Repeteada Para Burlar O sistema do Playstation 5 E o Playstation 5 foi lançado No ano passado Em 2020 Um ano depois O desbloqueio Se prevaleceu E esse desbloqueio galera É o RAM Ele funciona Tanto faz no Playstation 3 Como no Playstation 4 E agora Eles fizeram Um modelo De desbloqueio Para apoiar no Playstation 5 Beleza? E esse desbloqueio é feito Por Por software Daí Pelo navegador de internet Do console É igual que está acontecendo Nos consoles anteriores Beleza? Isso é muito Triste Porque Logo um console Da nova geração Eles Burlaram a Kernel E a NAND Do console Mas galera Olha para o lado bom O desbloqueio Vai bem Vai bem Em uma parte Mas vai mal Em outra Já no caso Que o console De nova geração Como o Playstation 5 E do oitavo geração Para o Playstation 4 Sempre tem updates No Para ser lançado Beleza? E agora O eixo de desbloqueio Vai ser mais Difícil Daí Ainda Que ela está Em desenvolvimento E não está pronto ainda Beleza? E é isso Mais um console Desbloqueado O Playstation 4 Galera Ele está Sendo desbloqueado Até a versão 7.55 Que é o RAM Que é o mesmo Que desbloqueia O Playstation 3 E o Playstation 5 Já no Playstation 3 Está na versão 4.88 Que é a última versão Instalada do Playstation 3 De atualização Já no Playstation 5 A gente não sabe ao certo Qual é a firmuária Que foi desbloqueada Logo logo Ela não vai saber ao certo Como vai ser Beleza? Estamos juntos A outra notícia Que ela vai relatar Nesse vídeo Está relacionado Ao Metal Gear Que é o Metal Gear Solid 1 É que A Konami Ela Perdeu a licença Desse game Só por causa De direitos autorais E removeu De todos os consoles O Metal Gear Solid 1 No caso Ele Tem Retro Esse game No Playstation 3 E no Playstation 4 E é vendido Bem barato Na Playstation 4 Mas agora Por causa De direitos autorais Por causa de música A Konami Teve Obrigatoriedade De remover Esse game Da loja E não pode ser Vendido Por enquanto Até ela Renovar a licença Beleza? Isso é muito ruim Muito ruim Mas galera É por boa causa Ela vai Põe esse game Novamente No ar de novo Depois que Renovar a licença E isso Vai demorar Muito tempo Muitos dias Pra poder Isso acontecer Beleza? Então é isso galera Esse é o vídeo De hoje Jói em que se curtiu Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se inscreva Não perdendo o vídeo Que é a divulgação De games E só não estou gravando No PC Porque no PC Deu problema Técnico Por isso estou gravando Improvisado Não leva a mão não galera Mas A enquete A enquete ainda está Disponível ainda Dá a volta lá Dá a passada lá E volta Porque já tem Cinco melhores opções Importante Pra Pra mim fazer Tá lá E se tiver Tudo certinho Hoje Mais tarde Eu vou Deixar Vídeo Estocado Da série Que eu Permitir Pra vocês Beleza? Então é isso galera Quando tiver Mais novidades Eu falo pra vocês Em vídeo Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aguarde as novidades